Olá, tudo bem? Esse é o vídeo da lua minguante. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o que significa essa lua e para que serve. Muitas pessoas dão muita importância à lua cheia, à lua nova, porque a lua cheia é apogeu da lunação, a lua nova é o começo, então são momentos muito especiais. Inclusive a lua cheia é uma coisa mais assim, que a gente sabe que tem o lobisomem, tem coisas envolvidas com a lua cheia. Tem assuntos até de filme, então as pessoas dão mais ênfase à lua cheia, até porque ela é bonita. Porém, a lua minguante é de extrema importância, porque é na lua minguante que nós vamos fechar e encerrar os ciclos, inclusive o ciclo da lunação. Então, na lua minguante é um momento muito introspectivo e é um momento muito de contato com o nosso inconsciente. Inclusive nessa lua acontecem os melhores e mais profundos sonhos do nosso mês. Então os sonhos que acontecem na lua minguante, às vezes eles podem ter significados muito profundos. Inclusive no futuro eu pretendo falar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto dos sonhos, pois eu tenho muito material, porque o mundo dos sonhos é uma porta para o inconsciente. E através do inconsciente nós podemos descobrir muitas coisas, até sobre o nosso propósito de vida e sobre questões que precisamos trabalhar para nos soltar as amaras do passado. Então é muito legal a lua minguante. Inclusive uma das dicas que eu dou na lua minguante, na semana da lua minguante, é a gente não comer muito. Por quê? Porque a gente precisa, se a gente comer muito, eu estou falando mais de comer muito no jantar, não no comer muito em geral. Estou falando de, bom, é bom evitar comer muitas porcarias, né? Mas no jantar, sobretudo, é bom ficar mais leve, assim, não comer muito no jantar, porque senão quando a gente for dormir, a gente não consegue se entregar ao mundo dos sonhos. Então a primeira recomendação é a gente ir leve na janta, né? Se você tiver vontade de ir, se você gosta de comer churrasco, se você gosta de comer muita pizza, é melhor fazer isso na lua nova, na lua crescente, na lua cheia, mas não na lua minguante. Então isso é uma ótima dica para a saúde, porque na lua minguante o nosso corpo está se limpando, né? Porque está se preparando para o novo ciclo. Então é bom você respeitar mais o teu corpo, né? E você, inclusive, se você gosta de meditar, é um ótimo momento para aumentar a tua meditação, né? Porque é um momento de reflexão. A lua minguante, ela precisa dessa reflexão, ela precisa de incorporar tudo aquilo que aconteceu na lua nova, na lua crescente, na lua cheia. Uma ótima dica também para essa lua é você tomar mais água, né? Porque a água acaba purificando, né? Então evitar de comer muitos sucos industrializados, né? Tomar mesmo água, porque a água ela vai trazendo líquidos para remover, para fluidificar, né? Então se você puder se concentrar, aqui no Brasil, inclusive, as pessoas têm um mau costume de tomar pouca água. Então durante a lua minguante, em geral, é importante que você foque em tomar mais água, porque a água, inclusive, que é um elemento da lua, vai ajudar a fluidificar e eliminar toda a sujeira da lunação, ok? Eu falei no vídeo da lua cheia que a lua, ela vai meio que subindo, né? Até chegar aqui na lua cheia. Então na lua minguante, ela vai descendo. E nesse movimento de descida, quando ela toca o coração, né? Quando ela passa pelo coração, ela atinge questões do nosso espírito. Você já ouviu falar quando a gente fala assim, Ah, você precisa pensar com o coração. Pense com o coração que você encontra a resposta. Por que a gente tem que pensar com o coração? Afinal, o coração, a gente pensa com a cabeça, não com o coração, né? Por que o sábio dizia que a gente tem que pensar com o coração? Porque no coração mora o nosso lado mais interno, o nosso lado mais de espírito, né? Então a nossa alma, ela se conecta no coração. Então a lua minguante, quando ela vai descendo e ela chega no ponto do coração, né? Aí nesse ponto a gente acessa o que realmente a gente quer, as nossas verdades interiores. Depois vamos sair dessa moda da lua cheia e vamos preocupar bastante com a lua minguante, que ela é uma lua muito especial. A lua muda toda semana e ela dá estímulos semanais. Se a gente puder se conectar com ela, a gente vai conseguir aproveitar, pegar carona com ela e fazer um monte de coisas bacanas para melhorar nossa vida, nosso dia a dia. Que você possa ter sonhos maravilhosos e que despertem o teu contato com o teu mundo interior. Um abraço grande e até o próximo vídeo. Um abraço grande e até o próximo vídeo.